Fala, Giva! Tudo bom, cara? Vem aqui! Vem aqui, vem aqui, que o pessoal sempre espera na sexta-feira pra ver as perguntas mais capciosas, onde o homem mais interessante do mundo responde tudo da maneira mais espetacular de todos os tempos! Tá feliz? O público tá reconhecendo a rua, pergunta alguma coisa pra você, como é que tá? Tem ninguém conhecendo, não. Não tem ninguém? Ninguém assiste? Eu fico mais aqui do que vou na rua. É, né? Então ninguém tá perguntando nada, né? Mas se perguntar, você responde bem, né? Mais ou menos! Respondo, cacete. É, né? Responde, né? Então, você tá preparado hoje pra pergunta? A pergunta eu achei difícil, viu? Vai. É mais complicada do que a das outras semanas, mas eu acredito que quando você conseguiu responder toda essa de hoje, também não vai ser complicado responder em ar, né? Você tá estragado, né? Você comeu o quê? Tua bunda. Mas vamos lá pra pergunta? Vamos. A pergunta é a seguinte, Crecão. Qual que é? Por que que quem trabalha no mar é chamado de marujo e quem trabalha no ar não é chamado de araújo? Sei lá, mano. Araújo? Marujo? É. Quem trabalha no mar é chamado de marujo e por que quem trabalha no ar não é chamado de araújo? É piloto quem trabalha no ar. Uhum. E por que não é araújo? Se for, é porque o nome do... Quem é o Araújo? Sei lá, que é esse trouxa. Quem é você? Eu sou o creque. Então por que quem trabalha no mar é marujo? Que é o marinheiro junto com ele lá. E o araújo é o quê? Marujo. Sei lá. O quê? Não sei, Chico. O que tem a âncora? O navio. Marujo. Que porra de marujo? Com o araújo. Ah. Mas é o Dunha? Quem é Dunha? Escuta o Coca-1. Começando a aula picada de hoje. Oiê, tudo bem? Como é que vai? Belezinha? Já vamos começar o programa bem pra cima, bem animado, porque chegou a hora dele. Patrícia Evra. Oiê, vaga. Vai, mano. Está chegando. Está chegando, amigo. Está chegando. Está chegando? Está chegando? Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Tenho. Tenho. Eu amo esses jogos. Content-me. Enjoy life. We only live one. Oh, meu Deus. Valeu Evra, mandou aí um vídeo com boas energia. né, muitas felicidades, muitos anos de vida, alegrando todo o pessoal. E aqui no Olha Picada a gente já pediu pra vocês uma vez mandarem vídeos pra cá imitando o Evra, né, fazendo a dancinha do Evra, né, bem animado, bem legal. Então nada melhor do que a gente fazer isso de novo, porque deu muito certo. Então vamos fazer o seguinte, o Flipagran é um aplicativo muito legal que dá pra você fazer uns vídeos super diferentes, com música, efeito, do jeito que você quiser. Inclusive eu já fiz aqui o meu, que ficou bem divertido, por sinal, dançando uma música do Pablo Vittar, né, alegre, igual o Evra. Se liga. Da hora, né, mano? Então manda o seu vídeo imitando o Evra de um jeito bem maneirinho lá, com efeito, com música, na hashtag Danca do Evra, no Flipagran, que semana que vem a gente vai mostrar os melhores aqui. O link pra baixar o Flipagran tá aqui na descrição. E óbvio, segue o Desimpedidos lá, arroba Desimpedidos, que a gente vai fazer uns conteúdos muito maneiro. Firmeza? E já que a gente tá falando de música, né, de Requebrado, de Remilência, de lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê, dá uma ligada no Neymarzinho, que ele se mostrou muito eclético essa semana. Olha aí a empolgação do jogo. Eclético demais o Neymarzinho, né? Axé, ragatom, funk, todo tipo de música, ele tá dançando, e aqui a gente também dança qualquer tipo de música. Tem uns professores que ensinam das melhores maneiras. Mas quer que eu cheguei aqui? Seguinte, você vai ter que mostrar pro Brasil que você é um cara eclético igual o Neymar. Então, vai entrar uma música aqui de fundo, eu só vou te guiando aqui, e aí você tem que dançar todos os ritmos musicais, entendeu? E aí eu vou cantando aqui, aí você vai dançando, firmeza? Estravaza? Libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz, antes de mais dois, três, 3, 4, 4, 5, 6, 5, 7, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11. Despacito Eu quero Spacito Tem Men Men Man 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 . Um sucesso, hein, Givá? Brigadinho, vai! Você é eclético. Igual ele, cara. Deixa eu limpar aqui. Valeu. A gente escuta a música pra ficar feliz, né? Mas eu acho que a nossa eterna melhor do mundo tá na sofrência. . . . Música sofrência, pô, tá sofrendo por amor. Tem que ver isso aí, né? Imagina se ela vai lá e se marta. . . E tem pessoal felizão no churrasquinho, viu? . 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 feliz, porque sempre que tem churrasco, o Lucas leva tudo. Egídio de notícias. Alessandro Matri, pentelha namorada. Carlos Alberto se diverte com filhos. Esposa de Jailson paga castigo. Perdeu pra mim, olha aí, passando igual soldado. Eu ganhei. Você ganhou, então vai. Vai, vem. Vai, 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 vai. Aí, vamos lá, igual soldadinho de chumbo. Ribamaro solta a voz aveludada. Rodrigo Mora pega amigo no flagra. Eleve e recebe boquete. Saúl faz bumerangue de cavalinho. Vai, 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 vai no cavalinho, vai, vai. Cidão manda salve com filtrinho. Fala, moleque. Vê pra essa força. Williams dá embromada em cantoria. E Eric manda um salve. Foda-se. Foda-se. Esse foi o Júri de Notícias. Se você gostou e quiser participar, manda lá no Twitter na hashtag picada que a gente coloca aqui no programa. E tem uma rapaziada aí metendo umas rimas legais, viu? Tamo aqui no meu quarto. Tamo aqui no sapatinho. Agora vai representar o MC Deivinho. Malvo te dar um papo rendo. O moleque nem pro eu. Nome dele é Michel. Te levou até o céu. MC Michel e MC Deivinho tão metendo umas rimas legais. Tá bem interessante. E Crecão, vem pra cá. Vem contra você. Beleza? Você quer começar ou eu começo? Põe a batida aí. Pode. Tem a batida aí? Então bate aqui pra mim. Ei, meu irmão. Vê se fica ligado. Seu nome é Crec. O seu nome é Givaldo. O meu nome é Givaldo. O seu é Chico Gunha. Chegou e quis. Foi me dar a bunda. Você é o Crec. Seu nome é Givaldo. Não tô repetindo isso. É que eu vou comer teu rabo. Ah, não vai não. O bagulho aqui é muito doido. Eu só como rabo é desse gorro. Se você tá assim, falo pra você. É pra ficar de boa, vira aí, vou te comer. Vai? Que foi, mano? É rima, pô. E você se preocupa com a sua arcada dentária? Se não, dá uma ligada nesse fera aqui. Legal, Sassá. É sempre bom, né? A gente cuidar dos dentes, né? A gente sempre tem uma arcada dentária perfeita, muito bonita. O foda é só que quando você fica com essa boca muito aberta, deve juntar muita Sassá ali, né? Caralho, que merda! Mas a minha mãe é dentista, né? Eu já contei aqui algumas vezes. Ela já me ensinou até a cuidar dos dentes. Será que você ia na minha mãe? Não ia? Você meteu o louco. Não, mas chega aí, chega aí, chega aí. Rapidão. É porque você falou que você era a minha mãe lá no consultório, você acabou que nem foi. É, mas você meteu o louco falando que eu ia lá, arrumar os dentes velhos e não falou mais nada. Mas, mano, fica aí de Sassá porque eu sou filho do dentista. Eu aprendi um pouco. Abre a boca aí, rapidão. Não, não vou... Não, 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 suave, suave. Só vê essa arcada dentária? Não, não vai. Deixa eu ver essa arcada dentária. É sério, não. Deixa eu ver, mano. Deixa eu... Mas eu mostro os dentes ali, rapidão. Deixa eu ver de perto, gente. Não, não, deixa eu ver aqui, mano. Não, não vai. Não, aí, ó. Putaria aqui, ó. Não, é sério, mano. Esse otário quer me beijar. Esse bagulho aí que eu peguei tua boca aqui é um pretexto porque não é nem pra ver o dente, nada de dentista. É que, mano, a gente tem que beijar, mano. Porque os moleque tão pedindo. Que beijar? Não, mano, porque os moleque pedem pra gente beijar. Já é o terceiro... Quem vai se fuder esses moleque? Não vou beijar ninguém, não. Ah, o crack na boa, mano. É o terceiro programa, velho. É trampo, porra. Trampo, meu... Já foi a primeira vez lá que eu te falei lá do bagulho do Daniel Alves, que eu tentei lá no negócio do beijo. Aí na semana passada o bagulho do Titanic. Aí agora, mano, o bagulho do... Deixa eu ver aqui, rapidão, mano. A gente vê como bagulho de dentista. Eu vou te dar as forradas. Por que você não pode dar beijo, mano? Se minha mina tivesse aqui, eu beijava aquela porra. Não, mas finge que eu sou ela. Vamos lá, mano. O que finge? Os moleque pedem, crack na boa, mano. Não vai beijar eu. Mano, sem língua. Vai, foda-se. Não precisa ter língua. Que cara insistente, mano. Sem língua, então. Imagina essa porra bêbada. Beijo até. Pensa que é a sua esposa, não parece? Não. Ela não é assim, gordona. É uma grinha. Vamos dar um beijo e acabar com essa porra toda aí, vai. Vamos mesmo? Acho que não, caramba. Você é louco? Vou te beijar, cacete. Olha o tamanho dessa bochecha. É o godinho saliente. Parece um sapo. E cê pacando as línguas assim? Eu falo, perdei aqui, vamos ali. Quem peidou? Meu xaveco. Perdei aqui, vamos ali. Sai. Então não vai beijar? Nem que me pague, mano. Vou beijar você. Tá bom, então. Semana que vem a gente tenta, gente. Tenta. Vou te enfiar uma porrada no seu bicho. A gente tá largado de ser gordo. Que isso, velho. Se eu for de novo, você tentar me beijar, eu vou te explodir. E agora chegamos naquele momento onde você coloca os seus pés no eixo. Você acalma e chama ele. O pensamento da semana. Cadê o Canelo? Não vem hoje. Por quê? Por causa da mina lá, aquele relacionamento. Ainda tá nessa putaria, mano? Bicho, é demais. Ah, velho. É sério isso. Essa mina tá acabando com ele, mano. Mas ele já terminou com a mina, velho. Tá nisso ainda? Será? Ah, velho. Ele não vai fazer hoje de novo, então? Não, o bichão tá decepcionado. Sei lá se tá apaixonado ou decepcionado. Então hoje é você de novo. Já que não temos o Thiago Souza no pensamento da semana de novo, Crecão, de novo você. Pensamento é do Alexi Sanchez. Fala aí, por favor. Alexi Sanchez. Alexi Sanchez. Como? Alexi Sanchez. Isso. Ele é um jogador do Chile. Jogador muito bom, inclusive. E ele escreveu um pensamento muito bacana. Essa semana, e se você puder? Mas na língua dele? Na língua chilena, é isso. Não sei falar chileno. Você não sabe falar chileno, não? Aí, ó. Ainda tá com uma fonte pra prejudicar minha vida, mano. Não, porra. Eu já não sei ler, caralho. Eu vou falar esses nomes. Você sabia falar chileno? Porra. Chileno eu sei falar, ó. Então. Mas em língua, não. Mas não precisa decorar. Ô, chileno. Ô, chileno. Aí, vai. Que loucão. Tem que me mandar isso aí em casa. Que aí eu vou treinando. É difícil ler isso aí. É só ler. Vai, no que você entender. Você sabe falar. Pode ir, pô. Deceale. Aí, ó. Não dá. Esses bichos falam estranho. Cacete. Vai, creque. Vai pra casa. Eu sei que você domina o chileno. Vai logo. Você é chipinho, né? Eu tenho um amigo chileno. Tem? Que bicho não tem um dente aqui? Quem? O chileno. Perguntou. Vai. Deceale. A los desmas. A cara desse trouxa aí, olhando pra essa legenda velha que tá vendo. Caças lunas. Coças buenas. Onde tá escrito isso? No que você leu caças lunas. Cê sabe, não me ajuda. É porque o pensamento é seu. Meu, é desse cara aí. Então, mas você que lê. Vai. Que essas buenas e la vida misma se encargará de que a ti no te faltem. Consegui ler o faltem. Dá um tchau aí pro Alexandre. Dá um aqui. Falou, Alexandre. Cê escreve bem pra porra. E o que que cê entendeu do pensamento? Te marcou? Te... Não marcou nada. Eu nem consegui ler o que esse besta escreveu. Desale. Que bosta. Não vou lá no Chile. Não vou. É isso, né? É. Este foi o meu pensamento da semana. Se você gostou e quiser participar, manda no Twitter, na hashtag piccata. Que a gente coloca aqui no programa. Eu sou. Eu sou Bolívia. Quem não quer tá fudido. Segura aí que o programa ainda não acabou. Porque o que acontece, viu? Como promessa é dívida, no começo do ano, eu e o Fredão, a gente apostou que o Botafogo não ia chegar até as quartas de final da Libertadores. Pra isso, eu apostei fazer uma estrela do Botafogo no cabelo e o Fredão tatuar a estrela do Botafogo no corpo. Português, o Botafogo não tá aí. Hoje tem jogo do Botafogo. É o jogo de volta da Libertadores? Jogo de volta. O primeiro jogo foi um a zero. Eu já acho que a nossa aposta já cai por terra hoje. Não, não cai. Eu apostei até as quartas. Eu aposto que o Botafogo não passa hoje. Qual é a aposta que a gente vai fazer? Se o Botafogo passar? É. Eu já tenho a tatuagem, mano. Se não passar... Mas e o cabelinho? Já vamos fazer o cabelinho? Só que o que acontece? O Botafogo chegou até as quartas de final. A gente se fodeu. Vamos ter que fazer. E o resultado você vê agora. Bom, chegamos aqui no Skin Tattoo. Tudo bem, gente? Como é que tá? É, eu vou tatuar como havia prometido. O Chicão já prometido o cabelo. Vou fazer o cabelinho. Vai ficar na hora. Então, mas só que a gente já tá no estúdio de tatuagem. Tipo, eu ainda não fiz. O meu objetivo é te convencer a tatuar também. Tatuarei então também excelente por todo um pouco. Por todo um pouco. Promessa é dívida. É dívida, parça. Não, tamo junto, mano. Eu sou o que eu quis fazer de parceiro com você. Isso aí. A gente tá um tatu de brother e de fogão agora. Bom, Fredão, é isso aí, mano. Tamo tatuado, hein? Minha primeira tatu. Curtiu as suas também? Curti, velho. Ficou muito maneiro. Um prazer participar do aplicado. Tamo junto aí. É nóis. Aposta do Botafogo. Comcrida. Se você gostou, curte, compartilhe. Se inscreve no nosso canal. Beijo em todos os corações.